Então, olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal da Mulher Queima Livros e hoje estou aqui para um vídeo de TBR. TBR de agosto, um mês em que eu não vou ter férias, vou ter os fins de semana praticamente muito ocupados, porque eu gosto muito de praia, de piscina, de sol e de passear, então aproveito muito bem, muito bem este tempo. Estes dias maravilhosos e normalmente nesta altura só consigo ler em viagens, mas muito raramente, muito pouco, mas eu estou confiante, estou confiante que o mês de agosto vai ser bom. Portanto, já coloquei no blog, aquilo que li no mês de julho, podem, e também coloquei uma foto no instagram. Agora vou terminar Os Detetivos Selvagens do Roberto Bolhano. Bolhano, 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 Bolhano. E este será também reeditado. Eu comecei a ler com a Carolina, a Hully Reader, ela já terminou, mas eu ainda vou aqui na página 144. Portanto, devagadinho, devagadinho, devagadinho eu vou lá chegar. Olhem para esta diagramação, é um livro que prende, mas não é assim tão fácil de ler, acho que é assim um bocadinho, não sei se tem a culpa da edição, não me falo de ideia. As Vinhas da Ira também estou a ler, não terminei, e vou na página 172, portanto, ainda falta um bocadinho, este livro é um bocadinho mais lento. Mas eu acho que vou terminar primeiro este, do que Os Detetivos Selvagens. Autor português, eu vou ler Céu Nublado com Boas Abertas, do Nuno Costa Santos, nesta edição linda da Quetzal, e um livro que se passa nos Açores, e eu estou com esperança de gostar muito, porque eu tenho ouvido coisas lindas, 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 sobre este livro. Para o meu projeto, para o meu projeto Inacabados, eu escrevi sobre o meu blog mais pessoal, mas consiste em terminar os livros que eu comecei e ainda não terminei, e uma história de amor e trevas do Amos Pós está lá. Eu comecei, fiquei na página 144, coincidência, Detetivos Selvagens, 144, e agora também. E eu vou então terminar, eu estava a gostar muito e abandonei Parva, um de Parva. Outro livro que eu abandonei, e portanto terminar, é O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Rafun, um espanhol lindo da Sombra do Vento. E eu estava na página, não sei, já tirei o marcador, certo? Estava mesmo no início, nem sequer avancei quase nada, mas eu quero terminar esta série linda, maravilhosa, com personagens, e despedir-me deles. Não quero nada. Entretanto, uma novidade, da Dom Quixote, da Zadie Smith, Swing Time. Swing Time é um livro que eu comprei recentemente, e vai contar a história da amizade de duas mulheres. As duas querem ser bailarinas, só que apenas uma vai conseguir, a outra vai ficar cheia de inveja. Portanto, este livro tem todos os ingredientes para eu gostar, porque até me faz lembrar uma grande escritora, que eu amo de coração, nesta história de duas mulheres, e a amizade de duas mulheres, e rivalidade e competitividade. Eu acho que vocês devem saber quem lhes estou a falar. Então, são duas raparigas mostiças, que sonham ser bailarinas, mas apenas uma, a Tracy, tem talento. É assim a vida. Só uma é que vai conquistar um lugar ao sol. Para o Clube dos Clássicos Vivos, eu vou ler o Vermelho e o Negro, e desta vez vou mesmo ler, vou avançar com este livro, depois das Vinhas da Ira, o Vermelho e o Negro, do francês Setembal. São opiniões muito boas, muito boas. Depois, em parceria com a Nuvem de Tinta, eu vou ler Nevoeiro em Agosto. Eu estou mega, mega, mega curiosa com este livro. Este livro chegou a mais ou menos há muito pouco tempo. E vai abordar o Holocausto. A Alemanha Nazi, de 1983, um menino de 4 anos, de etnia cigana, é separado da sua família. Baseado na história de Ernest Louza, que agora Robert Thomas vai relatar, então, neste livro. Vamos ter aqui muitas páginas, muitos livros, e não sei, vamos lá ver, eu vou ficar aqui escondido, não é? E vou despedir-me e desejar-vos um excelente mês de Agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sou maluca, 8 livros. E muitas páginas. Um beijinho e até o próximo vídeo.